Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, estou de volta ao canal fazendo mais um vídeo de abertura de caixa e agora da Avon. Aqui está a nota fiscal, os papeizinhos, papel para preencher, que é da transportadora, da confirmação de dados. Não bati a meta, acho que é a segunda, terceira campanha já que eu não bato meta. 1.340 de meta, absurdo. Veio produtos de resgate do meu mundo Avon. E parece que tem produto aqui que eu não pedi, não me perguntaram substituição. Então, tomara que tenha só errado o nome na nota, viu? Boleto, tudo direitinho. E olha pessoal, eu recebi um papel aqui, eu não sei se alguém mais recebeu aí, deixa nos comentários. Pelo menos aqui, olha, me deram parabéns aqui, mas eu não sei para quem, viu? Porque acho que isso aqui é só bom para a empresa. Agora os boletos vão ter, parece que um prazo maior para pagar, mas é data fixa. Você não pode mais pagar atrasado. Se você tem que pagar ou antecipado ou no dia fixo do pagamento. Se ultrapassar o dia, você perde, a tua conta é bloqueada, o teu cadastro é bloqueado e você não faz o próximo pedido. Olha só, isso aqui para mim não vai me ajudar não, porque às vezes acontece. O último boleto mesmo eu paguei com um dia de atraso, venceu num dia e eu paguei no outro. Porque aqui na minha cidade estava chovendo muito e eu não tive como sair diante de tanta chuva. Aí eu tive que, fui no outro dia, na lotérica, pagar. Agora nessas condições ali, se isso acontecer, o cadastro fica bloqueado. Estão fazendo pressão de tudo quanto é jeito. Está complicado. A vão está ficando complicada. Bom pessoal, visão da caixa, os benditos sacos bolhas, que uns já vem murcho. Ai, trocaram mesmo. Gente, você olha aqui. Olha aqui. Do meu pedido tinha duas colônias de orquídea da Corês, né? E não deu na hora que eu fiz o pedido, não deu o que estava indisponível, não me ofereceram a opção de troca. E olha o que me mandaram na caixa. Dois mira. Eu, por aqui, eu não tenho cliente para esse perfume. Por aqui eu não tenho. O que eu precisava não me mandaram. E mandaram isso aqui a revelia. Da cabeça deles lá. Simplesmente não tem um manda o outro. Está certo que veio por um preço bem bacana. Veio pelo mesmo preço do orquídea. Mas dificilmente eu vou conseguir vender isso aqui fácil, viu? Olha só que dó. Pelo menos está com uma validade boa ainda. 7 de 21. Vamos ver o que eu vou conseguir. Porque trocar qualquer coisa, fazer devolução o cavão está complicado. Aquele 0800 está cada vez mais difícil. Muito complicado. Então, pessoal, já começou com esse erro aqui, né? Vamos lá. Foi dois... Então, não era para ser. Mas está sendo. Dois mira. Esta pranchinha aqui, eu peguei de resgate do Mundo Avão. Vai ficar para venda. Já é a segunda que eu pego, já. Esse separador de maquiagem aqui, eu também fui resgate do Mundo Avão. Esse aqui eu peguei para mim. Para mim poder dar uma organizadinha numa mesinha que eu tenho ali no quarto. Porque minhas maquiagens ficam tudo guardadas em necessaire, em baúzinhos próprio para maquiagem. Mas em cima ali numa mesinha no meu quarto, eu tenho aquelas que básicas, que eu uso quase todo dia. Ou para aquela que eu vou ali e já volto, sabe? E está meio que desorganizado. Aí, eu peguei isso aqui no Mundo Avão para tentar deixar o ambiente mais organizado e mais bonitinho. Então, esse aqui é meu. Vai ficar comigo. Nossa. Bem bonito. Um acrílico forte. E peguei também no resgate do Mundo Avão um relógio. Eu tinha pego também um conjuntinho de potinho, de louça. Esqueci o nome que dá para eles, mas não veio. Olha. Ah, dá cor esse também. Legal. Isso aqui tudo foi resgate. O relógio também vai ficar comigo. Aí, pedi três pós da Colortrend. Porcelana. Esse aqui eu já não tinha mais. Dois desodorantes do Active On Dut. Por Branca Charme, Harmonia e Energia. Esse aqui eu aproveitei a promoção e peguei para mim. Eu tenho o tradicional e o noite. Aí, eu peguei esses três aqui. Quem coleciona perfume gosta de montar a família, né? Aí, esses aqui são os três elementos que faltavam nessa família. E também o Luisa Brunet tradicional e o Radiance. Esse aqui também eu peguei para completar a família também. Eu tenho os outros. Peguei esse. Aí, esse aqui eu tenho o antigo. Na embalagem antiga. Aí, eu peguei agora na embalagem nova. Estava no precinho bom. Aí, eu já completei a família deles. Aí, eu peguei um... Uma loção adstringente do Kersky. E um BB Cream também. Do Kersky. Esse aqui foi pedido. Dois protetor solar. De fator 70. Lançamento agora da Avon. Aí, eu tirei dois. Dois lip balm. Da Corês. Duas máscaras de cílios. Da Avon Clui. E aqui, gente. E aqui, gente. É só desodorantes. Desodorantes masculinos. Dos que os mais vemos. Aí, eu... Desperido demais. Foram... Dois... Quatro. Seis. Oito. Dez. Dois, quatro, seis. É, dez. Eu tô errando de novo. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e oito. Trinta. Foram trinta unidades desodorantes. No musk verde. Que é o fresh. No marine. E no XC. Foi só essas três fragrâncias. São as que eu mais vendo por aqui. Campanha sete. Campanha sete. Com o lançamento de nova máscara. Duas mó de casa. Avon comigo. Amigo. Um flower pra revendedora VIP. E... Corês. Campanha sete. Abonamento de novo. Tept. Tchau. Uh. Tchau. 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 as colônias pequenas da Coreza não estão aqui deviam ter avisado que estava em falta ao invés de fazer mudanças por eles mesmo e ter me mandado esse aqui mas tudo bem vou ver como eu resolvo bom campanha da Avon foi essa, campanha 5 fiquem todos com Deus até o próximo beijo